É o trabalho da Cruz Vermelha Brasileira a nível nacional, um planejamento. Hoje estamos na prática do planejamento da nossa Cruz Vermelha Brasileira, atendendo as comunidades. Estamos aqui numa comunidade Morro do Cordoeira, em Nova Friborgo, sobre orientação do Norvo Árvore Central, fazendo essa desinfecção nas vielas, também dentro das pessoas. E as pessoas recebem a Cruz Vermelha aqui com o maior carinho, abrem as portas, pedem para a gente fazer essa desinfecção dentro do lar delas. Então é muito importante. É um trabalho de prevenção da Cruz Vermelha Brasileira, que com certeza ajuda a salvar muitas vidas.